Olá, minhas belezuras, tudo bem? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é os terminados do mês, então eu vim mostrar pra vocês aí as coisinhas que eu consegui terminar, né? Que é muito difícil eu conseguir terminar alguma coisa, mas enfim. Então, bora começar! Música Bom, eu vou começar pelo shampoo e condicionador, porque eu usei, tipo, muito, mas pensa o quanto eu usei. Esse produtinho, que é esse shampoo e esse condicionador aqui, que é da Kersh, parceiro lá do blog, então eu usei demais e tem resenha dele, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, e eu super recomendo. Isso aqui é maravilhoso, preciso comprar mais. O próximo produto que eu terminei, e usei muito também, foi esse shampoo, que é aquele amarelinho, que é com pH balanceado, da Johnson & Johnson. Eu usei demais pra lavar pincel, às vezes pra lavar bem a cabeça, assim, pro couro cabeludo ficar bem limpinho, então eu usei bastante esse aqui e eu super recomendo. Outro produtinho que eu usei também, que também é de cabelo, foi essa máscara aqui do Cresce Pelo, e por incrível que pareça, eu terminei com o shampoo, com a máscara, e ainda tem condicionador e leave-in. Então, assim, eu preciso comprar mais um shampoo e mais uma máscara pra dar continuidade nisso, porque é muito bom. E, vou mostrar pra vocês, ó. Só tem um cheiro, que é um cheiro muito gostoso, mas acabou, eu preciso comprar mais, gente. Próximo produto, produtinho de corpo, e como eu já falei, a Nivea mora aqui em casa, né? Então, foi esse sabonete líquido, creme soft, eu não me recordo, mas eu acho que eu comprei ele junto com um sabonete íntimo, e foi por volta de 15, 14 reais na época. E ele fala aqui que rende até 80 banhos. Gente, eu não fiz as contagens, mas rendeu demais, então, ó, tá até magrinho ele, de tanto que eu perdi pro bichinho. Tá ficando meio difícil de equilibrar. Próximo produto também que eu usei, todo mundo que me conhece sabe que eu vivo pintando cabelo. E a Colestom sempre vem com uma bisnaguinha de tratamento de brilho intensivo. Então, essa daqui, como eu tinha, tinha a última vez que eu pintei de preto, né, azulado, tinha sobrado, eu usei. E sobrou nada, né, pra variar. E ele é muito cheirosinho. Tem um cheirinho docinho gostoso. Então, vale a pena aí pra quem gosta de tingir o cabelo. Tá meio úmido, sabe? Porque tava guardadinho. Próximo produto, produto de corpo, que foi esse óleo, de óleo hidratante e nutritivo, da Nativa Spa, que é do Boticário. Esse aqui era de jabuticaba, mas castanha do Pará. E ele, gente, muito cheiroso. Pena que acabou. E ele hidrata muito a pele, porque ele... Ele deixa a pele, assim, fica oleosa, mas conforme vai passando o tempo e vai secando, ele deixa a pele bem hidratadinha, bem lisinha, bem gostosa. Então, acabou. E o último produtinho é o meu queridinho, demaquilante bifássico da Nivea também. Que eu gosto muito, que eu já falei pra vocês. Essa é a minha região do olho, porque eu passo máscara pra... É, a prova d'água, então eu tenho uma certa dificuldade de tirar. Então, esse aqui eu usei demais e eu acabei com ele esse mês. Eu sei que tá atrasado esse vídeo, então me perdoem, mas tá aqui. E acabou. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tá aí a primeira vez aqui no canal, não se esquece. Inscreve aqui embaixo. Se inscreve aqui pra você receber todos os vídeos aí na sua página do YouTube, tá? E se você tá aí ainda e gostou desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo pra mim, tá bom? Me ajuda muito na divulgação. E compartilha esse vídeo com as amigas, com as inimigas também, com o pessoal de casa, todo mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!